O Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital promete avançar para manifestações por causa das acessibilidades ao Conselho. Aquilo que eu desafio, meus caros amigos, a todas as forças políticas, é que nós saibamos, sejamos capazes de nos unir, numa grande jornada de luta em relação à saúde, em relação a isso, a curto prazo, e eu desafiarei os partidos políticos a juntarem-se comigo, os diferentes partidos políticos, todos os quadrinhos, os empresários, todos os ministros, a fazermos, num sábado, uma grande jornada de reivindicação na área da saúde, e depois na área 266 e 267. Não há semana que eu não receba mensagens de acidente na Estrada Nacional nº 17. Não há, não há semana nenhuma, e os bombeiros têm confirmado isso. Nas estradas de Portugal disseram que havia um concurso de 4 milhões de euros, do início da nossa Estrada Nacional nº 17 até ao nosso direito de conselho. Deixem-me dizer-vos o seguinte. É com surpresa, me disseram que o concurso estava a decorrer, e que até agora não vejo nenhum sinal desse concurso. Um dia, numa reunião no PSB, distrital de Coimbra, e isto eram fontes porque são pessoas sérias que me contaram isto, estão aqui pessoas que também lá estiveram, sabem que disseram que o IC6 e o IC7 não deveriam ser feitos, por causa dos bancários do Alexandrinho, como o IC7 consumiu. E por isso, mas estavam alguns, estão ali no hospital. Isto foram presidentes do que é... Quero dizer que foram presidentes do município, do PSB, que me disseram isto, e eu que alejo até hoje. Mas nesta área da saúde não posso me conformar com esta partida rica, porque os interesses da área de saúde não têm cor, não são laranjos, nem são rosas, são as pessoas que morrem, e por isso nós temos a obrigação, e eu, como presidente do município, tenho a obrigação de defender os mais desprotegidos, os que estão nas faltas, porque isto é fundamental, porque são nossa família e são nossos ministros. E nós não podemos admitir o que se passou, porque isto foi travado nos forradores da política, e não só pela política, mas por outras áreas, por outros papéis de treinamentos. E que eu posso garantir, enquanto membro também da Distrital do PSD, que nunca em momento algum ouvi algum comentário desse género. O que eu vos posso dizer é que o IC6 era uma das três obras que nós sempre montámos, inclusivamente, em discussões diretas e um bocado acesas com o próprio Secretário de Estado. Portanto, essas informações que estão a dar e transmitiram ao Sr. Presidente da Câmara, eu, enquanto das mulheres que estive presente, nunca assisti, nem nunca, não assistiria a isso. Não deixaria que isso dissesse. Portanto, não posso concordar, e por isso é que estou aqui a desmentir, enquanto sinto, por exemplo, combinado a isso. Vias de acesso ao Oliveira do Hospital continuam a ser reivindicadas pelo município. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti